Acompanhe nesse momento a oração da manhã Queridos irmãos, queridas irmãs, para a oração da manhã dessa segunda-feira, dia 11 de março Nós vamos buscar no evangelho de hoje a nossa inspiração E o evangelho vai nos trazer uma passagem muito bonita Que fala sobre um pai que foi até Jesus pedir por um filho que estava doente E esse homem chegou a Jesus dizendo Senhor, desce antes que o meu filho morra Aqui nós podemos perceber que o filho desse homem não estava apenas doente Estava agonizando Já estava nos últimos momentos E provavelmente Passava por uma situação muito difícil Que talvez na medicina, talvez junto às condições do seu tempo Não havia mais saída, não havia mais solução Mas esse homem, esse pai Foi até Jesus E Jesus atendeu o pedido dele E Jesus Realizou o milagre Que ele pediu E Jesus atendeu O pedido que ele fez Que você, meu irmão, minha irmã Possa olhar para esse texto Para essa passagem Como um sinal de esperança Sobretudo você que tem filho, filha E que vê o seu filho A cada dia que passa Se destruindo aos poucos No mundo das drogas No mundo do alcoolismo E você que tem um filho Uma filha que é doente Que está com câncer Ou um filho que está Com algum problema grave de saúde E você fica pedindo sempre a Deus Pedindo sempre a Jesus Olha pelo meu filho, Jesus Olha pela minha filha, Jesus Que esse texto seja para você Um sinal de esperança Que Jesus não descarta a sua oração E que ele vai sim Ouvir o seu pedido O seu clamor Porque o Senhor nunca descarta Um pedido de um pai De uma mãe Que é feito de coração Em favor de um filho Então hoje Essa oração da manhã Eu quero dedicar para você Você que está sofrendo muito Por causa do seu filho Da sua filha Você que vendo o sofrimento Do seu filho Da sua filha Não consegue comer direito Não dorme direito Não está conseguindo Talvez nem rezar direito Tão preocupado Preocupada E você entrega Mas ao mesmo tempo Você segura E você pede E você acredita Mas ao mesmo tempo Você duvida Hoje eu quero orar por você Para que o Senhor Dê a você A mesma convicção Que deu para esse pai De que o seu milagre A graça que o seu filho E sua filha precisa Ele ou ela Vai receber Se você quiser orar conosco Incline agora a sua cabeça Feche seus olhos Abra seu coração Porque a partir de agora Nós vamos juntos entrar Na presença do Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Ó Deus Todo-Poderoso Na autoridade do nome Do teu Filho Jesus Hoje nós mais uma vez Nos colocamos Diante da tua presença Para agradecer Pela nossa família Pela nossa vida E de uma maneira Muito especial Agradecer pelos filhos Que o Senhor nos deu Hoje Pai Em nome de todos os papais De todas as mamães Que tem filhos Nós queremos agradecer O Senhor Por esse dom maravilhoso Que o Senhor os concedeu De gerar vida De cuidar da vida E ver a vida crescer No corpo de uma outra pessoa A quem Chamamos de filho Hoje Senhor Apresentamos os filhos De cada irmão De cada irmã Perante a tua presença Apresentamos os filhos Que são obedientes E os filhos Que são desobedientes Apresentamos os filhos Que estudam E os filhos Que não querem saber De estudar Apresentamos os filhos Que trabalham E os filhos Que não querem Ou não conseguem Encontrar trabalho Apresentamos diante do Senhor Os filhos Que são religiosos Que vão à igreja Que gostam de rezar E os filhos Que são Afastados da igreja Talvez até Se autodenominem Ateus E digam Aos quatro ventos Que Para eles Deus não existe Queremos apresentar Ao Senhor Os filhos Que tem saúde E também Os filhos Que estão doentes Os filhos Que estão Acamados Os filhos Que estão Internados No hospital Os filhos Que talvez Por um motivo De acidente Estão Impossibilitados De andar De se movimentar Os filhos Que têm alguma Paralisia Que nasceram Com alguma Deficiência Física Ou mental Nós apresentamos Cada um Deles Ao Senhor Apresentamos Ao Senhor Os filhos Que estão Com câncer Os filhos Que estão Com problemas No casamento No relacionamento Os filhos Que estão Envolvidos Com drogas Os filhos Que estão Envolvidos No mundo Do alcoolismo Do jogo Os filhos Que estão Andando Em más Companhias Que talvez Estejam Até envolvidos Na prática De crimes Apresentamos Ao Senhor E apresentamos De uma maneira Muito especial Aqueles filhos Cuja vida Está Em risco Filhos Que talvez Estejam Bebendo Tanto Que estão A ponto De ter Uma overdose Filhos Que estão Correndo Tanto No carro Talvez Até Sob Efeito De drogas Que estão A um passo De sofrerem Um acidente E talvez Passarem Por uma fatalidade Os filhos Que talvez Estejam No hospital E vão Passar Por uma cirurgia Ou passaram Por uma cirurgia Muito arriscada E a sua vida Está por um fio Apresentamos Esses filhos Ao Senhor E apresentamos Junto com Esses filhos A angústia Desse pai Dessa mãe Que chora Que reza Que ora Que fica andando Pela casa De madrugada Que fica rolando Na cama Durante a noite Que coloca comida No prato E não consegue comer Que vai pra igreja Rezar E não consegue Nem rezar Nós apresentamos Essa angústia Essa aflição Nós apresentamos Pai A dor De cada pai De cada mãe Ao ver o seu filho Morrendo aos poucos E não poder fazer Nada pra ajudar Hoje nós te pedimos Pai Que assim como Jesus atendeu O pedido Daquele homem Aquele homem Que era pagão Aquele homem Que nem tinha compromisso Com a fé Judaica Mas que naquele momento Demonstrou fé Que naquele momento Demonstrou respeito E procurou a Jesus De todo o seu coração E Jesus o atendeu E curou Aquele filho E livrou Aquele filho Da morte Assim como Jesus atendeu O pedido Daquele pai Nós te pedimos Hoje Deus Escuta E mais do que Escutar Atende O pedido De tanto pai De tanta mãe Que está nos acompanhando Agora Tanto pai Tanta mãe Que como Aquele homem Do evangelho Está Estão Desesperados E já não sabem Mais o que fazer Atende Senhor Talvez esse filho Nem mereça Que o senhor Atenda Talvez esse pai Essa mãe Que veio pedir Também nem esteja Merecendo Mas atenda Para que o teu nome Seja glorificado Atenda Senhor Para que através Dessa pessoa Desse filho Dessa filha Todos Saibam E reconheçam Que o senhor É Deus Que o senhor Tem o poder De curar De salvar E libertar E mesmo Quando nós Não merecemos O senhor Derrama Sua graça Sobre nós Vem senhor Vem Vem enxugar As lágrimas Desse pai Dessa mãe Vem curar Esse filho Vem libertar Esse filho Vem devolver A vida Aqueles que estão Morrendo Vem devolver A saúde Aqueles que estão Doentes Vem devolver O equilíbrio Aqueles que estão Perturbados Vem devolver A sobriedade Aqueles que estão No mundo dos vícios Vem devolver A luz Para aqueles Que estão Nas trevas Que desça Sobre você Que é pai Você que é mãe Que desça Sobre os seus filhos E de uma maneira Muito especial Sobre os filhos Que estão Correndo o risco De morrer A bênção Desse Deus Todo-Poderoso Que é pai Filho E Espírito Santo Amém